Fala pessoal, Latos falando, pessoal, vamos lá, hoje a gente tem mais um episódio aí do Falando Francamente, episódio 4, no qual a gente fala aí do perigo do viés, seja ideológico ou seja de mercado e sobre paciência necessária para se tornar um trader profissional, acho que vai ajudar bastante, foi uma conversa bem interessante com o pessoal no escritório da Latos, curte aí O que você fez hoje? Você falou que não foi bom o dia hoje, o que aconteceu? Ah, entrei em biesado já na compra Por quê? Eu achei que fosse ser aquilo que você falou mesmo Mas foi, a briga alta É, eu espero um pouquinho mais Sempre espero um pouquinho mais Aí, quando eu peguei os três pontinhos, eu peguei assim Ele foi comprando enquanto caí Não, eu não fiz pego Ah, só segurou e estopou a hora que eu não entendo mais Esse negócio de viés é complicado Pode ver que eu tomo todo o cuidado para falar de manhã sobre isso Justamente para não criar nenhum viés Até eu comentei de manhã, eu falei, ó, bom, tem que ver o que acontece Mas é bem provável que a gente veja o mercado Dá aquela puxada para até testar o ABC Para depois deixar cair Mas era uma puta teoria essa daí Eu, 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 assim Só pegou a primeira parte Eu achei que fosse um pouquinho mais Eu achei que fosse até dar uma rabiscada para baixo Subir de novo Eu fazia todo sentido isso daí Os caras levantaram para depois Mas foi o que fizeram Na minha opinião foi o que fizeram Levantaram, porque o mercado fechou o quê? No 30 e 42,5? 42 me abriu o quê? No 60? E um Abriu 60 é um ponto No máximo foi 60 A gente está falando de 18 pontos aí, cara Acima do fechamento Nossa, isso aí já é uma precificação Acho que É bem difícil o mercado ir continuar porrando ainda É aquela coisa Pode voltar para lá e bater um 300 hoje? Pode Pode, só sai uma merda Mas de manhã não era para tanto Não era para tanto E outra Eu não lembro quem comentou isso de manhã Se foi jornalista ou se foi o Luan que comentou Mas uma coisa é fato O que o Trump fez foi desgir de foco É que assim Quem acompanha a gente Acompanha o Trump desde a época da eleição Cada vez que aparecia uma coisa ruim para o lado dele Ou que começasse a complicar a imagem dele Aparecia outra coisa para mudar o foco Você lembra dos caras do basquete? Hã? Dos caras do basquete que ele começou a encher o saco? Sim Outra coisa Outra coisa pior Quando estava no auge daquele negócio da Rússia lá Que interviu nas eleições Quem lembra o que apareceu? Do nada Coreano maluco Ah é, é verdade Que ele foi lá cumprimentar o cara Exatamente, começou a virar amiguinho do coreano Do nada Não gosto de você, vamos se encontrar Ele fez até um negócio na fronteira Lá que eles falaram Paga o naval Isso aí foi depois ainda Mas antes marcou uma cúpula O caralho a quatro Para que? Desvio de foco Eles são ótimos para isso De mudar o foco Você está prestando atenção nisso Vai me fuder isso aqui Deixa eu arrumar outra coisa Porque assim Ele sabe como a mídia funciona Então dá alguma coisa para a mídia A mídia na hora muda o foco O Web the Dog Eles chamam de Web the Dog Que é o Já balançado o rabo da jogo É basicamente isso Então O que o Trump fez agora Olhando para a América Latina É para tirar um pouco Essa coisa dele com a China Porque ele sabe que ele perdeu Não que a China não tenha ganhado Isso que ele tem que levar em consideração Mas ele sabe que ele perdeu Do ponto de vista americano É Entendeu? Porque Cadê aquele poder dos Estados Unidos Que manda em todo mundo? É tipo o Hulk Hulk esmaga Estados Unidos esmaga Esmaga quem? Entendeu? Marga o Brasil Vem aqui pisar aqui E destrói Mas você não acha que Ele está se prevenindo Por causa das eleições Prevenindo o que? Ah, um sell-off forte Sei lá Alguma coisa tão ruim Batendo no Brasil? Não Você viu o que ele falou Do Brasil de manhã? Não vi Ah, ele está te atualizado Que é da Valpite Eu vou te atualizar Ele falou de manhã Ele tweetou de manhã Falando que o Brasil e a Argentina Estão fodendo a agricultura Nos Estados Unidos Manipulando a moeda Manipulando suas moedas Entendeu? E que por isso Ele vai taxar o aço E o alumínio do Brasil E dar a Argentina A gente mandou, hein? Aí o Bolsonaro falou Não, fica tranquilo Eu ligo pro senhor Eu tenho certeza Que ele vai me escutar E vai reverter isso aí Você acredita? Estou ok? Ah, os caras se entendem Você é meu amigo, certo? Você é meu amigo Além de aluno É meu amigo Concorda? Sim Aí digamos que Sei lá Meu curso está de 2.500 Eu subo pra 3.000, certo? Aí sua irmã quer fazer o curso Aí você vai me ligar Fica tranquilo Eu vou ligar pro Jeff agora Ele vai reverter o preço do curso Que é o preço anterior que era Qual a chance De você conseguir isso aí? É bom pra nós vivermos a sua amizade Qual que é o preço que vai sair Ele te vendeu a S10? Barato? Não Pois é Amigo não sou Desculpa, desculpa O Trump é Ele sabe defender a pátria dele Além da amizade O que amizade? Você acha que é amizade? Pô, amizade Pô, amizade Pô, amizade Pô, amizade Pô, amizade Desculpa, meu Tio do bairro Você concorda? Você concorda? Não, não Quem quer ser amigo do Bolsonaro Ainda mais o Trump vai querer ser Ah, desculpa, né, cara Não dá pra Não dá pra Um cara de direita bom É? Um cara de direita bom Mas é que ele Acho que o primeiro movimento Do Bolsonaro com o Trump Foi justamente segurar a China Tipo A China precisa do Brasil Ou dos Estados Unidos Então, só que aí o que acontece Olha que engraçado O Trump começar a bater Mas ele já ele foi Não, mas ele foi Caralho E assim, só Bastou a China vir aqui Começar a apoio Começar a abrir o cofre Pro Brasil e tal Pra abrir aí o comércio Mudou Eu sou a Argentina junto A Argentina é baixar o humor Batendo a Argentina logo no embalo Por causa de um outro aparelho Ah, não sei nem opinar De se deparar Deve ser ideológico Você tem que parar de ser ideológico Essa é séria Todo ano Eu sei Essa é muito ideológico Eu sei que você gosta do Trump Eu sei que você gosta do Bolsonaro Mas, cara, a gente não pode ser ideológico Eu sou bilateral A gente tem que ser bilateral A mesma coisa partido, cara Você pode ser petista por dentro, cara Mas, foda-se Quando você pega o mercado Tem que olhar o que influencia O que não influencia Esteticamente, ele é boulos Boulos Então, é complicado Mas, assim, a gente tem que Quando a gente é de mercado financeiro A gente não pode ter ideologia O que a gente tem que ter é Entendimento sobre o que está acontecendo Entendi o que está acontecendo O que reflete e não reflete no mercado Foda-se o que eu acho Foda-se o que eu acho ideologicamente E você tem que aprender isso É você te encher no saco sempre por isso Cara, você pode amar o Bolsonaro Pode amar o Trump E eu acho que tem seus méritos pra isso Seus motivos pra isso Mas não dá pra falar que é em tudo E outra Foda-se o que você acha Olha pro que está acontecendo Pensa no que reflete ou não no mercado Foda-se a ideologia Quando você encontrar o Bolsonaro no jogo lá Você fala, voltei em você Tá, é nóis Diga uma foto Não? Não tem tatuagem Fica fanático Assim só passa vergonha Eu sou delinquente, mano Mas aí se você está certo ou não não Ah, pega petista Desculpa quem é petista e tal Mas pega os petistas fervorosos Que essas coisas Passa vergonha, cara Passa vergonha Cadê o Marlon? Não está aí O Marlon estuda na USP Cara É vergonhoso Os caras entram em umas discussões lá Que é vergonhoso O cara está perdendo Mas não Não solta não A Poli tem uma teoria pra isso Que ela fala assim Cara, nem perde tempo De discutir com petista Ou com Porque assim Cara, não adianta Você vai perder sempre Ela usa a teoria de idiota Bater pomo pra maluco É, exatamente Você está discutindo Jogando xadrez com pombo Que é Ele caga no tabuleiro Derruba todas as peças Sai com o petista De pombo pra cima E a Poli A Poli Ai, o pombo aqui Não, mas a Poli fala de idiota Nunca discuta com idiota Porque ele vai ganhar Por experiência Ele é idiota há muito tempo Entendeu? Não adianta Tem coisa que Por isso que eu falo Não tem ideologia Principalmente se é do mercado financeiro E tem qualquer coisa, cara Pega o grupo da família A gente Da Poli tem um grupo da família Que é tudo nordestino Nada contra o nordestino Os caras sobrem Tudo de esquerda, meu Ué, meu tio também Entendeu? Tudo de esquerda Ai, o que acontece Ela brigou no grupo Me deixou lá no grupo E saiu E eu fiquei Eu saio Não saio Porque eu não me meto Nessas coisas Eu quero que a gente se mate, cara Tô nem aí Nem olha E deve pegar seu celular Pra ver as mensagens É? E pega seu celular Pra ver as mensagens Então assim Eu nem olho, cara Caguei Não vou entrar nunca Em discussão política Por ninguém Né? E nem de time Ainda mais que a família Da mulher Só que ela saiu Ficou puta Brigou lá Saiu E eu lá, né? Aí eu falei Eu fui pesquisar na internet Se eu saísse E se ia parecer que eu saí Acabei ficando Acabei ficando Acabei ficando Acabei ficando Quem tem medo Não, pensa assim Eu não briguei, certo? Se eu saio junto com ela Quer dizer que eu tô dando razão pra ela Certo? Aí todo mundo ia falar Filho da puta Silêncio Puxa saco É, aí você puxa saco De todo jeito Aí eu fiquei lá É a vida de casal Aí depois É Não tem Pra maquinha casal Tem puxar saco Pra mulher mesmo Mulher feliz É uma feliz Entendeu? Então assim Não tem ideologia, cara Por dentro você pode ser o que você quiser Ter suas opiniões sobre isso Mas mercado financeiro não Não tem É cagada Vai gerar o que o Paulo teve hoje Não que o Paulo teve essa Mas assim Gera essa Porque não é o que você sabe É o que você quer É isso daí Em mercado Quando você coloca o que você quer dentro do mercado Fudeu Não tem boi Não tem boi Paranho Hã? Tudo paradinho E no mercado como o de hoje Que ele foi devagarzinho É difícil você achar aquele momento E falar Putz, tô errado mesmo, né? Quando você de repente Tem umas boletadas contra Você fala Opa, tô errado Mas nesse aqui É isso, exatamente Esse é o tipo de mercado Por que eu prefiro Ficar de fora desse tipo de mercado? Não é? Porque Ele não te mostra Que você tá errado Você demora muito Pra você estar errado Quando você percebe Que tá errado Já cagou Eu estou com a síndrome de hoje Ele foi indo Ele foi Ele chegou no ponto Já era um stop Que eu aceitei Que ia ser um pouco maior Porque eu queria fazer um trade Que era um pouquinho maior Só que ele chegou no ponto Com tipo 4 boletadas Deu uma Aí não foi Aí deu outra Aí não foi Aí deu outra Aí eu falei assim Putz, eu vou ter que esperar Depois quando foi Já foi um ponto a mais Do que eu queria Exatamente assim Exatamente assim Parece que não vai Que não vai Que não vai Aí foi um pouquinho Ah não, mas aí tá Tá tranquilo Aí vai mais um pouquinho A hora que você vê É dois, três, quatro pontos Contra E você fala Putz, vou estopar agora Não, mas vamos esperar Só um pouquinho Vai que volte pelo menos Mais um, dois pontinhos Eu saio com dois Ajusta ali em cima Aí a hora que você vê Meu amigão Tá seis pontos contra Vocês topam o dinheiro A operação É o tipo de trade Que eu fudia tudo Eu só fudia Porque na hora que eu vi Que ia um pouquinho E um pouquinho Eu falei Na hora que eu pensei Putz, é aquele trade lá Que você toma no cu Eu já fiquei ligado Pra você estopar Fica caçando ponto na tela Pra ver se vai voltar É, é Cara Por isso que eu falo Que você tem que tomar Muito cuidado Com posição Vocês estão O pessoal novo ainda não ouviu Mas vão ouvir mais muito Sobre isso ainda Que a gente fala Sobre zonas Sobre definições Beleza Isso é super importante Porque as zonas Além de te dar Paciência Pra segurar mais a operação Confiança Tudo Te mostra muito claramente O que você está errado Passou uma certa região Você fala Meu, eu estou completamente errado Tá Só que o que acontece Em dias como hoje Hoje É difícil identificar Onde está a zona Né Você não sabe Onde está a zona Você não sabe Onde que a galera Pode começar a estopar Onde a galera Pode começar a desistir Das suas posições O que você faz Nada O que eu achei mais estranho Hoje é Até que vinha O AXP estava comprada O Gart comprada A J&P comprada Exatamente Ninguém é todo junto Elas davam uma estopadinha E ninguém Entendeu? O Itaú era estop Aquela posição Certeza Alguma posição vendida Ele estava estopando Desabertura Porque ele não estava Preocupado com o preço E nem preocupado De ele estar tomando sozinho Quantas boletárias Deu sozinho Ninguém foi com ele Muitas Entendeu? Então assim Se esse negro Interessado em compra Tinha junto com ele Só que na venda Também foi a mesma coisa Quantos negros Não bateu E ninguém junto Então assim É o tipo mercado Sem rumo Então É o tipo mercado Que assim Aprender a escolher Não atuar É do caralho Quando você falar assim Cara Eu escolhi não clicar E estou tranquilo com isso Cara Você fica no degrau assim Da maioria do mercado O Itaú está com PM Excelente Comprado 50 lotes De uns 5,736 Devolveu tudo Caralho E o mercado está No 26 Nossa E depois Parece que Ele foi caindo Depois ficou só em volta Do ajuste Grava um pouquinho o ajuste Perde um pouquinho Até a hora que sai o ponto É a hora A gente está perdendo o índice Cara 1500 pontos Então Você tem que pegar Como você identifica Esse tipo de dinheiro No decorrer do dia De acordo com o que ele vai acontecendo Ele vai acontecendo Você vai Ou se sentindo motivado Ou não Pense assim Quando você Você tem um monte de ferramenta E você olha para o problema Você olha para a sua ferramenta E fala Caralho Não tem nenhuma ferramenta Que eu posso usar Para resolver esse problema Ou O preço dos players Também Tipo assim Ia para a zona Para a zona 40 Travava ali Todo mundo Debalizava Eu até comentei isso Algumas vezes de manhã Falei Cara Não dá tempo Dos caras se machucar Porque vai para uma zona Briga 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 O preço se equaliza Da maioria Não tem mais estope Por isso que eu falo Não tem zona Porque a zona É basicamente definir Onde que os players Podem começar a estopar Onde comprado pode estopar Onde vendido pode estopar Certo E Só que o mercado Não tinha isso Por que Ele caiu um pouco Brigava 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 O preço todo mundo chegava Ou voltava um pouquinho Ou caiu um pouquinho Aí você fala Opa Dá uma região ali Pode ser interessante Vinha brigava 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 O preço se equalizava Ninguém estopava Interessante Ninguém estopava Você pode pensar Você foi parar Pensar no dia inteiro Que momento você viu Alguém estopando grande Que gerou movimento Que gerou front running Que gerou movimentação No mercado Não teve Não teve Então é isso Você tem que levar Em consideração Então assim Sempre leve em consideração O mercado está sem vontade Você está com menos ainda Por que? O mercado tem lote Você não tem Você depende Do que os caras estão fazendo Se eles não estão fazendo nada Se eles não têm Tanta motivação para fazer Não faço nada E uma coisa Que a gente tem que trabalhar Todo dia Paulo Cara Esquece o que você quer Aquela coisa Por isso que eu dou Aqueles 5 minutinhos Para o mercado Para olhar Para ver o que o mercado quer Eu quero o que ele quer Você quer cair Vamos cair também Ah, mas tem motivo Para subir Foda-se Vamos cair Entendeu? Porque Vies Puta, eu já tomei Umas picas de vies Assim Negócio insano Mercado cair 100 pontos E eu comprar o 100 Porque eu queria que subisse Entendeu? E aí não adianta Você começou o dia com o viés E abriu uma posição Em cima daquele viés Você não sai mais dela Ou até alguém te tirar dela Ou até ela dar lucro Mas a Lady Murphy É foda, né? Vim com a calma É Entendeu? Então isso A gente tem que se preocupar bastante Então aprender Não fazer nada Em dias como hoje É Essencial Eu demorei anos Para aprender Que dias assim Não se faz nada E não pode ficar Se preocupar Por quê? Estou zero bala para amanhã Independente se eu não tivesse feito Nada no mercado americano Mesmo jeito Estou zero bala para amanhã Estou vivo e tranquilo para amanhã Entendeu? Isso que é o O tchan da coisa Isso eu acho Assim O ápice Da maturidade no mercado Porque Também concordo plenamente No mínimo possível Sem expectativa Você deve fazer um pouquinho Faz Amanhã também Amanhã também Quando tem um dia bom Você não está machucado Você sabe o que fazer no mercado Você pode atuar grande Aí você joga a sua média Lá em cima Hoje em dia O pessoal pergunta muito Eu acho que a minha maior característica É essa tranquilidade Todo dia Eu não tenho Apesar de ter minha meta Eu não tenho aquela obrigação Aquela preocupação Louca De que todo dia Eu tenho que fazer minha meta Todo dia eu tenho que sair do mercado Com um bom dia Eu aprendi a controlar Que eu sou baseado Em como o mercado está Então O dia que o mercado Dá a chance Eu arrebento ele Eu tiro o extremo Até o último O dia que o mercado Não tem o que fazer Não faço nada O dia que o mercado Tem alguma coisinha Para fazer Se eu for embora Com 500 reais Eu fico feliz Mesmo minha meta Sendo 20 mil Não Mas é sério Não estou nem Sem brincadeira nenhuma Minha meta é 20 Se eu fiz 500 reais Cara Eu não perdi dinheiro Meu amigo Estou vivo Para o dia de amanhã Não Se eu fiz 500 reais É porque eu não tinha Muito mais o que fazer Ou talvez eu teria que Me expor muito Para fazer o que eu queria fazer Proporcionalmente fiz a carregada dessa Eu estava com o almoço pago Fui lá Fiquei Ficassei Sendo rígido com a meta E malhava com a estratégia Mas até Oi? Até operando grande Você já teve Um momento que você passou por isso? Claro que já De devolver? De um dia Tipo assim Você viu Fez os 15 minutos Lá Você falou Caralho Que dia meio bosta Mas eu estou Eu já contei essa história Para alguns alunos E para mim O dia mais marcante Para mim Da minha vida Nesse negócio De não aceitar O que o mercado oferece É o dia que eu Faltava 500 reais Para minha meta Faltava 500 reais Eu não lembro se eu estava com 9,5 4,5 Eu não lembro Era 5 pau Que eu ia fazer Faltava 500 reais Numa sexta-feira Semana boa Para caralho Devolvi 80 no dia Para ficar de 500 Final de semana Dois de bom 80 pau Eu tinha feito Tipo na semana Uns 30 Entendeu Tinha feito uns 30 35 na semana Sexta-feira 4 pau e meio Tipo 10 horas da manhã Voltava 500 Porque eu queria buscar 5 Naquela sexta-feira Não aceitei Fiquei até 6 horas da tarde Na sexta-feira Devolvi 80 Entendeu Aí assim Aquela Desculpa menina Tampa ouvida Tinha a vontade De pegar os dois Dez Enfiar no cu E rasgar E virar do avesso Então é se você queria Ser o Wolverine E aí Esse tipo de dia Mostra que assim Cara Ou você aceita Que o mercado Está te oferecendo Que assim Ah beleza Estipulei 5 Cara Por que eu não sei Com 5 redondo Porque eu não era meta Entendi Porque eu não era meta Eu sigo essa merda Várias vezes Entendeu Só que assim Tem que aceitar Porra 4 pau e meio Mas assim Hoje eu tenho essa consciência Hoje eu faço um balanço rápido Você fala Puta Tô com Sei lá 4 pau e meio Falta só 500 Mas puta Semana foi boa Sexta-feira Dez horas Vai tomar no cu Meu Não é nem Entendeu Mas aquele dia Não Aí o que acontece Você vai lá Para buscar 500 E devolve mil Aí você fala Puta Vou buscar só o mil De volta Na hora que você vê Você devolveu tudo Aí você fala Caralho Agora eu não vou aceitar mais Né meu Aí você estava Operando com 5 Depois ele está com 50 Aí é a forma De sucesso Vira número Vira sombra Vira número Então assim É muito importante Hoje para mim É muito claro Se eu fiz 500 Eu aceito 500 reais Se eu fiz mil reais Só que assim O dia que o mercado Me dá a chance Meu amigo Eu tenho dó Porque eu vou para cima Sem dó Só que Por isso que eu falo Eu sou o cara Que faz dinheiro todo dia Assim Mas é assim Sempre descasado Mas eu faço dinheiro todo dia Ou seja Por quê? Porque eu aceito Que o mercado me oferece Se hoje for um dia de 5 Eu pego 5 Se for um dia de 500 reais Eu pego 500 Se for um dia de mil Eu pego mil Se for um dia de 200 Eu pego 200 Entendeu Então isso é muito importante Você ter esse equilíbrio Tá Porque não dá para Todo dia fazer 100 mil reais Como não É humanamente impossível Por que que eu falo impossível Por quê? Você coloca muito em risco Ah não Eu tenho 100 mil Foda-se Você tem 100 Pode ter 200 Né Psicologicamente Quando você se força A isso todo dia Vai ter o dia Que você vai devolver Um milhão no dia Entendeu E aí você acha Que no dia seguinte Você vai fazer o que? Um milhão Recuperar um milhão Dois Entendeu Dois Porque você quer recuperar O que você teve Fazer mais um milhão E aí o pessoal Vem com aquela ideia Em ah Se eu perdi um milhão Eu faço um milhão Será? Hã? O que eu bato na tecla Que é certo pensar É assim Cara Nunca posso perder Mais do que eu já fiz Mais do que eu já fiz Aí eu concordo Agora Se eu perdi um milhão É porque eu tenho capacidade De fazer um milhão? Não Você teve capacidade De perder um milhão Ah não Mas era só Eu ter feito o contrário Que eu fiz Com certeza Eu sou bom nisso aí Perder um milhão Eu também Eu acho muito bom Nunca perdi um milhão no dia Mas Na vida Enfim Mas Então a gente tem que Aprender a dosar Isso aí Aprender a ser paciente Com isso Aprender a se controlar Quanto a isso Tá Eu acho que A gente está chegando Num grupo aqui Eu fico muito feliz Porque está chegando Num grupo Que cada vez Está mais apurado Mais afinado O fator de eu diminuir O coworking Vai ser mais legal Para a gente Estar mais próximo Nesse aspecto E Justamente para isso Sabe Para cada vez mais A gente mitigar Essas coisas Sabe Chegar um dia como hoje A maioria fala assim Cara Não fiz nada Eu estou tranquilo Você que não fez nada Que está tranquilo O Carioca Ele conseguiu pegar um pouquinho Então Exatamente Você estava tranquilo Entendeu O Carioca Eu lembro Quando ele veio aqui Ele não me contava Mas os caras contavam As médias que ele fazia Era o rei do médio Era Até tomou uma porrada Entendeu Fechava positivo todo dia Mas ia ver E fez 50 médio Entendeu Aí tomou uma E que bom que parou Nessa tomou uma Porque o mercado judia E assim Médio Por que todo mundo faz Porque funciona Só que o problema Quando der errado Está muito errado Está muito errado Oi? O errado vira muito alavancado Aí foi O dia que eu tomei uma porrada Foi aquele dia que o cenário Falava tudo que era paraquedas Foi 600 conto Não foi? 1.500 1.2 mil Pois Porque eu lembro Um dia que a gente fez até a reunião Do A.A. com o C aqui Não, não foi Foi só um dia que eu tomei uma porrada Não, assim Outro dia eu tomei E sim, 300 Mas o dia que me fudeu O médio Esse dia que eu fiz médio Foi 380 reais Eu tomei um dia Eu faz um tempo Sua meta de ganho do dia é quanto? A minha? Ah, nessa época 100 reais E a do 1.500 a meia? 100 reais Ah, não É, não Não tinha nem meta nessa época A do 1.500 eu não tinha nem plano direito Eu era totalmente indisciplinado Ah, então estava na meta É, estava fodido mesmo Mas foi esse mesmo até Esse que eu te entreguei 300 e pouco Mas foi um dia que Até te contei Que eu tinha brigado com minha esposa E tal E foi um dia que eu É culpa dela É Mas eu já falei Já contei para vocês Eu falo para a Poliana Você vai brigar comigo de manhã Meu amigo Dá ruim para ela Com certeza vou perder dinheiro Com toda certeza Porque assim Mercado financeiro, cara Você só vai te abalar Não importa quem você seja Se é alguém com quem você se importa Você está estressado ou chateado Seja o que for Com o sentimento de alguém Que você se importa Mas na meta Uma questão de até isso Faz parte do plano Porque, por exemplo No dia da petaxe Sexta-feira agora Não tinha acontecido nada Mas eu não estava me sentindo bem Eu estava meio chateado E eu O mercadão Podia ter feito muito mais Mas Puta, entrei de um lotinho Mas Sabe Que ele entrava Mas querendo sair fora logo Se voltasse Era um dia que Eu já estava com a consciência Que eu ia zerar Se viesse conta Ia zerar rapidinho E ia parar Porque estava muito fácil Estava só subindo também É então Mas ter essa consciência É importante Se vocês pararem Eu falo meus Hoje em dia Nos últimos dois anos Vamos dizer assim Minhas maiores perdas Com certeza foi porque Eu estava Não me respeitei Em algum momento Ou briguei com a Coliana Ou estava preocupado Com alguma coisa Familiar Tudo Hoje em dia É o que me abala O que me incomoda Muito Que eu falo Puta Eu não devia ter feito Ou eu nem faço Ou eu nem faço Fora isso A gente vai ficando Calejado Vai aprendendo Mas Isso da Poliana é sério Eu falo com ela Não fala comigo Se for brigar comigo Você não me chama Se eu te responder Se você brigar comigo Eu vou levantar aqui E vou lá brigar com você Eu perco meu dia Mas não vou brigar com você Então ela sabe disso E assim A única coisa que me tira Do sério com ela É isso O resto é ela batida em tudo Eu tirei o print Depois do almoço Só porque eu estou bravinho Não vou operar Não é porque eu briguei Com a minha esposa Cara parece bobagem Mas é Não faz O que fazer Vai custar caro Vai custar mais caro Do que você não tivesse feito nada Um dia que você não fez nada Você está no zero a zero Não é prejuízo Pega um dia que nem hoje Você não fez nada no dólar Não é nada Você não perdeu nada É tranquilo Você está bem para amanhã E não perdeu um real Isso é importante Isso é bem importante Então aprender A se controlar A ter paciência Em dias como esse E tudo E por mais que falem Cara O que eu mais vejo aí fora Eu falo É porque Onde é civil Eu me preparo todo dia Eu tenho que operar todo dia Não tem Não cai nessas idiotias Porque não tem Entendeu Eu era um idiota desse nível De achar que não Todo dia eu tenho que operar Todo dia eu tenho que fazer Foda-se eu estou bem Se eu não estou Se eu estou com gripe Se eu não estou O mercado está aí Eu tenho que fazer dinheiro Não tem Entendeu Quanto mais eu aprendi Estar fora do mercado Mais eu aprendi A estar dentro Na hora certa Da forma certa Que é a diferença Você está todo dia Na frente da tela E não ser com qualidade E não ser com consciência Ou você está consciente Para estar na frente da tela Ou você não faz Isso é a base de tudo E mesmo assim Você está bem Está na frente da tela O mercado não está bom Não tem nada acontecendo Então clica Vai sair de casa Fiz isso e aquilo Você está tomando Você analisou Você não jogou a moeda Para definir Se você vai clicar ou não Você olhou Nada te convenceu Não se sentiu confortável Acabou Você tomou uma decisão Ou seja Seu dia foi bom Cara Você pega como exemplo A segunda-feira passada Acho que eu exprimi Acho que se eu dar A primeira hora de mercado Eu tinha oscilado seis pontos Lembra? Verdade Aí você ainda falou assim Espera galera Espera Até a pouco Então Mas dias assim Que nem segunda-feira É o dia que você sabe Que alguém vai ficar puto Por quê? O mercado não oscilou Não é que assim O negócio começou a cair devagar Ou subir devagar O mercado não oscilou Ele ficou ali a primeira hora Não deu nem seis pontos Acho que Ele ficou ali O que acontece? Uma hora ele explodiu Para algum dos lados A gente já tinha definido A zona Eu só estava esperando A hora que foi Só alegria Esse é o X Então assim É saber esperar Saber esperar Saber esperar Se for Ok Você está pronto para pegar Se não for Ok também Você não pegou Mas você não se machucou Ponto Do que ficar tentando Tirar alguma coisa Que não tem para tirar Então isso é bem importante Bem importante É o dia a dia É o dia a dia Eu acho que dias assim Serve muito para eu Bater nessa tecla Ficar cutucando vocês Justamente você falar Até você repensar Você Você O Paulão Repensar o dia E falar assim Puta O que eu não devia ter feito? Entendeu? Porque assim Vocês fizeram Então o que eu não Deveria ter feito? Né Gaúcho? Resolveu lá Sua situação? Está sempre resolvido Você diz uma coisa Por exemplo Se o cara tem uma meta Por exemplo Tem uma meta lá De 10 mil por dia Fica meio difícil Às vezes o cara Conseguir entender Que aquele dia Não pode te dar esse dinheiro Vamos supor assim Que por exemplo Para mim O trader Ele ganha O salário dele Em 3, 4, 5 dias No mês O resto Para mim seria Tipo meio que Ele está participando Está esperando o movimento Mas quando dá aquele movimento Mas quando dá aquele movimento bonito Ele consegue rentabilizar bem Porque ele está esperando aquilo lá Então quando o cara Coloca uma meta assim Ah, todo dia Parece que tu chega Tu decepciona Quando não bate Está vendo aí Então isso é difícil A gente vai falar Vai aprofundar muito isso No 2.0 E eu pretendo depois Criar um documento sobre isso Que é o que? É você olhar do mês De trás para frente Eu olho muito isso Pô, minha meta do mês É 400 pau Pera aí Então beleza É 400 pau? O que eu preciso fazer? Em teoria teria que fazer 20 por dia Aí você leva em consideração Os dias de stop Então pera aí Você desconta 3 dias Eu desconto 30% já Então pera aí Não dá mais Para ser só 20 por dia Certo? Então beleza Aí digamos que eu já fiz É Pera aí Hoje eu estou no 0 a 0 Estou fudido Ainda tenho 15 dias para frente Ainda para Brincadeiras à parte Mas eu tenho que pensar o seguinte Beleza Nessa semana eu fiz 20 Certo? Ah, então eu estou me pressionando Porque semana que vem Eu tenho que fazer 180 Para pegar metade Não Eu tenho que fazer o que o mercado der E aí eu vou indo Porque acontece Pega o mês passado Vou falar da minha meta do mês passado Eu resolvi meu mês em dois dias Dois dias eu resolvi meu mês Por quê? Estavam os dias aguardos Não tinha muita coisa Um dia fazia 5 Um dia fazia 7 Um dia fazia 1 Aí teve dois ou três dias Muito bons Muito bons A sessão onerosa Começou com a sessão onerosa A sessão onerosa foi boa Eu peguei a puxada Eu peguei a puxada E aí depois deu uma diminuída Deu uma reduzida O dólar foi subindo Mas foi subindo Meio devagarzão Só que esse da sessão onerosa Eu já fiz quase meia meta do mês Em dois dias Se eu não me engano Foi os dois dias seguintes Que ela puxa Ah, foi no dia No dia Ficando arregaçado Isso Nesse dia eu fiz Meia meta do mês quase E depois Isso aqui acontece Aí vem a cabeça A cabeça certa Por quê? Pô, fiz meia meta do mês Quanto eu preciso me expor? No outro dia você operou de cinquinho É isso Eu operei de cinquinho Eu fiz 11 pilas Foi um dia Foi isso mesmo Foi isso E foi animal o seu dia seguinte também Mas por que que acontece? Eu sei Por experiência própria Que O dia vai chegar Do dinheiro Exatamente Então, mas assim Quando tu diz assim É uma meta Do diário Meio que tu Me dá conflito Por isso assim Tu pega pra mim O teu salário Tu vai fazer em quatro dias no mês Que vai ser aquele dia bom Que tu vai estar preparado pra pegar Mas outros dias Tu tá aí só olhando Esperando Se tu não fez nada Não tem problema Se tu ficou um pouco pra trás Não tem nenhum problema Porque o dia vai chegar Mas ele vai chegar Se tu tiver preparado pra ir Quer dizer que não tá machucado Não tá nada Sim, concordo pela mente Concordo pela mente O que muda um pouquinho pra mim É que o que acontece Eu gosto de ter um objetivo no dia Por mais Só que eu não estou mais preocupado Eu não tenho aquela preocupação Assim Eu tenho que fazer esse objetivo Eu tenho objetivo no dia Porque se não eu chego aqui a esma Isso é ruim Mas eu tenho um objetivo no dia É fazer 20 mil Vamos ver se o mercado permite E aí baseado em como está o mercado Eu sinto se vai dar pra buscar ele ou não Se não der Zero preocupação Porque aí entra o quesito que eu sei Que assim Todo mês tem os dias bons Todo mês tem os dias bons Não dá pra falar assim Ah, não tem um mês Que esse mês todo dia foi uma bosta Não tem É incrível isso aí É incrível Sempre tem a oportunidade Vai ter os dias E eu preciso estar vivo por esses dias Essa é a minha preocupação todo dia Por isso que eu não ligo De tem dia que eu faço mil Tem dia que eu faço cinco mil Tem dia que eu não faço nada Tem dia que eu faço cem Mas por quê? Eu estou vivo E isso é importante Todo dia eu estou vivo pro mercado Porque vai ter aquele dia Que vai dar oportunidade E você tem que estar bem pra ela É, então é só que nem Se o cara ficou negativo num dia Não tem nenhum problema Nenhum, nenhum Nenhum Não, é que quando tu coloca uma meta Parece que o cara fica decepcionado Quando fica com meia meta Não, então E é difícil mudar a cabeça do pessoal Isso porque Parece não, fica Fica? Mas é errado, né? Então, super errado Ué, porque Tem que mudar essa É que nem uma empresa Ué, tem empresa todo dia dar dinheiro? Não Não? Tem dia que não tem cliente Fala, puta, não perdi nada Perdeu Tem funcionário que você paga Custo fixo Custo fixo também Agora a minha dá Porque eu estou fora Aí todo dia está fazendo dinheiro Vai pra você? Meu pai está feliz da minha Ah, está vendo? Ei, ô Jeff Então, se tu pega assim Ah, no mês Daqui a pouco vai ter quatro dias bons Três dias bons Se tiver um dia bom nesse mês No outro vai ter uns cinco, seis Então a conta vai vir Exatamente isso É que assim A gente tem a mania de ser imediatista No dia, né? Se meu dia hoje não foi bom Tudo está uma bosta E não é verdade O que você tem que levar em consideração E ficar preocupado É quando O seu dia foi pior do que deveria ser O que tu fez Não cumpriu a meta É, o seu plano É o plano Então, a meta é o plano É o plano E acho que por isso você tem que ter Um objetivo de ganho Porque você vai O objetivo é diferente De uma obrigação Né? Porque a sua meta do dia O seu objetivo do dia Não pode ser sua obrigação do dia Você está buscando aquilo Se o mercado permitir Agora o mercado não permite Não tem nada acontecendo de bom Você vai inventar? Esse é o xílio O pessoal não separa isso A meta é ruim Isso aí Dentro do mundo Ah, tem que atingir Eu sou bom Só se eu bater a meta Senão eu sou abaixo dos outros É que meta É porque aí começa a comparar Então o objetivo fica melhor Pra mim é um objetivo Eu tenho Porque eu venho Eu sei o que eu vim buscar Não quer dizer que é hoje Que eu vou alcançar E não tem problema Se eu não alcançar hoje Tem mercado amanhã Depois de amanhã Que é aí que eu bato na tecla Que tem o trem todo dia O trem passa todo o seu dia O Jeff, eu gosto de usar a meta também Como Não como a hora de parar Como a hora de repensar E aí, devo continuar ou não Só que isso é um problema também Por quê? E aquele dia que o mercado te dá muito mais que a meta Você vai parar nela E esse que tem aquele 3 dias ou 4 dias É justamente isso Puta, tá o mercadão aí Continua ou não Como é que eu tô me sentindo? Tô bem? Continua Então assim É uma série de coisas É difícil equilibrar essas coisas É difícil Super difícil equilibrar isso É um fator tempo Vai juntando conhecimento Vai juntando experiência Experiências positivas Experiências negativas Toma umas porradas Dá umas porradas E aí você vai equalizando E vai chegando numa média Sensibilidade É Que é o feeling É literalmente feeling Mas, por exemplo Se tu botar mesmo assim na cabeça Ah, não tem problema ficar um dia negativo Ficar outro dia só ganhei 10 reais Outro dia eu não cliquei Só que é difícil É claro que é difícil Hoje em dia pra mim assim Eu já consigo pensar isso Eu até se eu não fico Um mês positivo pra mim tá bom Porque o outro mês Daqui a pouco vai ser bom Tipo, tu vai abrindo mais assim Senão a janela fica muito fechada Você fica mais sensato Quanto ao mercado Eu acho que é a sensatez Em cima do mercado Pra mim hoje em dia É muito tranquilo Essa situação de que assim Meu, não deu nada hoje Fica tranquilo Tem o mês inteiro pela frente Aí entra também Você conhecer bastante o ativo Que você atua Porque aí eu olho muito pro contexto Igual a gente tava comentando Porra, semana tem ADP Tem payroll Tá saindo PMI de todos os lugares Tem uma série de coisas pra definir Esse mês tem definição de guerra comercial Sobre tarifa Ou seja, no mês tem um monte de coisa pra acontecer Eu vou deixar meu dia se estragar hoje Eu tava enviesado nisso hoje Não que ia subir ou descer Mas sim que hoje ia movimentar Pela quantidade de... Pra cada 40, 50 pontos Ah, movimentou Tá louco Primeiro de tudo Abriu 18 pontos do fechamento A quase 30 do ajuste E depois foi só cedendo Então seja, mexeu Mas ficou Que mexe Eu tava esperando que o mercado mexesse hoje É então Mas tem que tomar cuidado com isso Você não tem que esperar nada Você tem que esperar Ver o mercado te mostrar Esse foi o meu viésio Não foi de Ah, vai subir ou vai descer Era que Daqui a pouco vai começar a chacoalhar E... E eu vou arrebentar Não, não que vou arrebentar Mas o que eu vou fazer Eu vou pensar assim Eu vou falar Nossa, meu, tem dó de esse mercado Nossa, meu Tem que no final do dia O mercado nem tem dó de mim É, bem assim Então, e eu concordo muito com o que o Gaúcho pontuou Apesar de ser petista Né E é muito nesse quesito Um dia ruim não te faz ruim Então assim Pô Eu não tenho problema nenhum De fechar o dia negativo O que acontece é que eu não deixo o meu dia Eu não estrago o meu dia É diferente de eu fechar o dia negativo É, isso daí é uma diferença brusca Entendeu? Perder dinheiro a gente perde É negócio O mercado financeiro é um negócio como qualquer outro A gente vê dentro do plano Exatamente Se vai ganhar você vai perder Acho que nesse mês que eu vim pra cá Uma coisa que eu mudei muito foi isso É, o dia de perder pouquinho O dia de fazer, fazer mais Esse é o objetivo no mercado E você fala que nem sexta-feira Que nem o Matheus falou Eu tava satisfeito com o pouquinho que eu fiz Tava com dois lotes e um Aí eu entrei só com um Foi dando bom Mas só com um lotinho Tipo, não me expulso nem você fez um O dia que eu ainda menos gosto de me expor É sexta-feira, cara Não importa como esteja o mercado Cara, eu não me exponho Não me exponho porque, cara Não, pra galo pra mim é tranquilo Isso não é me expor Me expor é de 100 pra cima Porque aí é se expor Qualquer movimentação Ah, não ia Sexta não Sexta não me expõe Sexta, talvez Lá tem gostado de clicar Depois foi pra quinta Já me contou a história E... Tanto aí E outra Semana passada Quarta-feira É Quarta e terça Aqui foi o animal Foi quarta Foi quarta Quarta eu destruí, cara Por isso que eu nem fiz questão De operar quinta Nem sexta Normalmente eu viria Quinta se operou, né? Hã? Quinta se operou, né? Não, quinta eu opero com vocês Aqui rapidinho Só pra pagar um Não pode falar Se não acompanhamento, não Senão dá ruim Não, é quinta A gente tava acompanhando Conversando com eles Acompanhando o TT Ali, eu não lembro o que aconteceu Meu Eu peguei no celular Ali, pô Rapidinho Bateu dez Hã? Bateu dez É, deu bom Deu sete pau, né? É Mas a semana tinha sido tão boa E pensa assim Eu adoro o Petaxi Adoro O Petaxi pra mim É um negócio surreal Aí, só que assim Falei, cara Semana já tava boa Fechei o mês Passei da meta do mês Falei, cara Vou me expor na sexta-feira Mesmo que seja Petaxi Mas é feriado Black Friday Pode até ser bom Por causa do tamanho Da posição dos players Mas assim Cara Tá bom o que eu fiz O meu objetivo Foi alcançado no mês Difícil é essa maturidade Não Por mais que eu fechasse O negócio fez muito Fechasse muito positivo no mês Se no último dia Tu tomasse stock E de repente Poderia pôr em risco O próximo mês Ô Jeff, mas como normalmente Você fica na Petaxi Sendo que é o último dia do mês E sexta-feira Mas é Petaxi que você gosta Então, Petaxi é o dia Que eu faço cinquenta pau Com dez lotes Se bobear Entendeu? Se a movimentação for boa Dez, vinte lotes Não preciso Me expor gigantescamente Pra fazer um monte de dinheiro Por quê? Se você tiver uma Petaxi muito boa Senão a gente não se expõe muito Não Não é Por isso que eu tô falando A volatilidade é tão alta A movimentação é tão boa Às vezes Que com baixa exposição Você consegue ter um financeiro maior Entendeu? Com um lote Eu quase fiz a minha meta Com um lote Então E aí Entrando e saindo Nem carregando Não tanto Entendeu? E dia de Petaxi Você pega uma movimentação boa Que entra de galo Que não é Galo Como é minha mão padrão Eu não me considero Que eu tô me expondo Expondo é quando eu tomo Cem, duzentos Aí eu tô expondo Porque qualquer movimentação Forte contra a minha posição Me arrebenta Entendeu? Então tem que estar muito confiante Agora Galo é uma coisa do gaúcho Tá com a mão de dez Do cheio Pra mim é mini Ah, mas você toma um cheio ali Que você fica Ah, não Fica posicionado Em cheio Às vezes Às vezes eu Às vezes do mini Eu boto no cheio É a posição mãe É a posição mãe É Dá com o tamanho Tá sério Mas assim Eu tampo ali Eu penso que tá na demo Pra mim não pesar Entendi Uma coisa de chegar em casa Você fala pra expor Então foi na demo Que eu perdi Eu sempre fiz isso É, então Então até 50 Pra mim não é expor Então Numa petaque da vida Se eu sentir o movimento Tiver que bater 50 Eu boto 50 Parcinho Fartinho Fartinho Acabou Mas não vou me expor Como expor Eu me colocarei Uma quarta-feira passada Por exemplo Que eu fui pra cima Forte no mercado Então Tudo depende Se conhecer E conhecer o mercado Isso leva tempo Não tem que ir vivendo Todo santo dia Crescendo Todo santo dia Um pouquinho Não tem nem como passar Isso daí Porque é experiência própria É experiência, cara Beleza Esses papos aqui Ajuda? Ajuda pra caralho Mas assim Você tem que viver Aí um dia você vai estar vivendo Você vai falar Puta, eu lembro aquele dia Que a gente tava batendo Um papo na mentoria O Jeff falou isso, isso, isso Eu acho que eu tô fazendo isso Então ajuda Mas nada como a vivência Vai ter que viver Quando volta de Galo Quando volta Então Galo pra mim É um negócio muito sério Então assim Primeiro que eu só entro Quando eu confio E detalhe Mesmo quando eu confio Entrei Pensa assim Galo já vai empurrar o mercado É um lote que Em teoria Você empurra o mercado Enfiei Galo Não foi Não foi Eu já dou aquela travada Né? O estômago já dá aquela É, pô Já não passa nada Aí dá aquela travada Começou a voltar contra No máximo ponto Devolve mesmo Tem dó Hã? Vai zerar Olha Por que? Machuca Machuca É dois pau e meio por ponto Entendeu? E aí eu tô buscando Três pau na posição Não, peraço Três, quatro pau Se um espiro que eu der No estopar Pede cinco Seis Entendeu? É Você tem que pensar bem É isso que eu falo É o momento Onde eu tô motivado Entendeu? Porque o mercado vai Com ou sem mim Então eu vou lá Eu vou junto Você acha que é virada de Não virada de chave Mas o que fez o O seu Sei lá O seu relatório Ficar totalmente Tipo pra cima Foi esse Mandação do ano de comportamento? Foi Pô, vocês vão perceber Que o comportamental de vocês Sempre vai fazer muito mais Diferença do que o técnico E o técnico vai evoluir Junto com o comportamental Quanto mais o comportamental Evolui Mais o técnico evolui Também Mas no processo Assim A partir de Comportamental Por isso que eu falo De rotina Ter rotina Rotina é importante Cuidar da saúde Tá bem psicologicamente Por isso que eu falo Que é tentar Sempre Quando está pro mercado Esteja pro mercado Não esteja preocupado Com nenhum problema pessoal Dentro das coisas Tudo isso faz diferença Tudo isso tem um peso Maior que vocês imaginam Né? Porque é É aquela coisa Ter a casa arrumada Pra estar tranquilo Dentro do mercado Se a sua casa não tá arrumada Você tá preocupado Que ela não tá arrumada Tá? E aí você não tá Tranquilo pra fazer O que você tem que fazer Dentro do mercado Pra pensar O que você tem que pensar Dentro do mercado Entendeu? A rotina A organização É tudo muito importante Pra esse aspecto Muito importante É o que você tem que fazer É o que você tem que fazer É o que você tem que fazer Quando você faz a coisa certa O que você tem que fazer É o que você tem que fazer É o que você tem que fazer É o que você tem que fazer Então quando tu combina Uma coisa contigo Muito difícil De cumprir Tu acaba não ganhando De ti E aí tu assume Que tu não é uma pessoa Que vai ser disciplinada Por isso que pra mim Tem que fazer pequenas partes Mas é sempre assim Pra te construir A disciplina Concordo plenamente Por isso que assim Eu incentivo muito A começar a ter disciplina Fazendo um esporte Com uma alimentação Com um horário Que são coisas fáceis de fazer Basta você querer fazer É Mas depende muito Então por exemplo Se tu pega e faz o seguinte Pra mim tem uma malandragem Por exemplo assim Que nem tu tem que combinar Uma coisa contigo Que tu consegue cumprir Pra te começar a te enganar Que tu é um cara disciplinado Vamos supor Ah vou caminhar Tu coloca pra ti a meta Eu vou caminhar Todo dia de manhã Sete da manhã E aí tu foi segunda Terça Quarta Quinta Tu não foi Significa o que? Que tu perdeu pra ti mesmo Porque era combinado Caminhar todo dia Sete Então O que eu acho Que o cara tem que fazer Ele diz assim Não eu vou caminhar segunda-feira E daí tu vai lá Segunda-feira é um dia só E daí tu cumpre E tu tem um lá Um ok Micro vitórias Micro vitórias Baby steps Eu ganhei de mim mesmo E daí outro dia Tu faz de novo E aí outro dia Mas daqui a pouquinho Opa espera aí Eu tô com o segundo Mas o dia que você não fizer Você não vai sentir o mesmo sentimento Que você tivesse se colocado Pra semana Mas aí tu cumpri uma coisinha Bem curtinha Entendeu Tu não deixou em aberto Porque quando tu deixa em aberto Tu vai falhar Daqui um mês Dois meses E daí tu perdeu pra ti mesmo E às vezes o peso não é tão grande Mas você coloca o peso Como se fosse Vai ser Porque tu falhou Sem tu pensar Tu vai falhar Então se tu coloca pequenas É fácil Ah só hoje eu vou Estopar no máximo Com dois pontos pra trás É que nem os alcoólatras anônimos Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir Se não tiver Vai Eu fui Mas não porque eu era alcoólatra Eu não vi isso Eu fui pra conhecer mesmo E é sempre assim Os caras vivem um dia por vez É uma vitória por dia Só por hoje É só por hoje E é exatamente o que você tá falando Então seja Hoje ele conseguiu Amanhã é outra coisa E depois outra coisa E é muito isso O mercado é a mesma coisa O plano Seguiu o plano Porra hoje eu segui O fator que você seguiu hoje Não garante que você vai seguir amanhã Amanhã é outro desafio É estar disciplinado todo dia É estar disciplinado todo dia E aquela coisa Disciplinado você não é Você está Isso estimula isso todo santo dia E rotina é a mesma coisa A rotina é quando você determina Que uma meta E todo dia você quer cumprir aquela meta Aquele objetivo Ó vou caminhar hoje sete horas Então beleza Sete horas eu tô lá pra caminhar E assim cumpri isso É claro É difícil o dia que você não fazer isso aí Que você perder pra você mesmo Que você não cumprir isso Você não fique chateado Por mais que você esteja numa rotina muito longa Muito boa Você fica Mas muito menos do que quando você deixa uma lacuna aberta Principalmente no começo Não então pra mim Eu acho que o cara tem que fazer bem curtinho mesmo Por exemplo assim Ah eu quero correr cinco quilômetros Não adianta tu botar meta ou correr cinco quilômetros Não Diz assim ó vou começar sem meta Outro dia eu digo não Agora minha meta é duzentos metros Tu vai lá duzentos metros Mas você sabe que rotina Você começa a criar rotina com coisas pequenas Não com coisas grandes Você aprende a criar rotina Quando você determina coisas pequenas Palpáveis que são fáceis de atingir Você atingiu aquilo Aquilo vai te trazer um bem estar Que vai te motivar a ter outros maiores E assim vai Pega um corredor Você pega um cara que começou a correr De repente tá correndo cinco Dez 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 Agora eu consigo 21 Consegue 21 O foco dele é 42 Entendeu Ele começou com coisas pequenas E mercado é a mesma coisa Você falar assim Ah vou ser disciplinado com meu plano de trade Vou ter uma rotina Vó o caralho Você precisa ter um hábito disso E esse hábito você vai conquistar em outras coisas Antes de chegar dentro do mercado É, Jeff, a minha forma de evoluir também é um pouco parecida até com a do goluxo. Tem gente que faz assim, vai, acostuma a correr, sei lá, um quilômetro e aí fala, pronto, agora minha meta é correr dois. E aí a pessoa vai se colocando em outros níveis, colocando novas metas. Eu não, eu faço também com coisas menores para justamente fazer isso. Por exemplo assim, quando eu comecei a correr ou quando eu comecei a subir escadas. Subir escadas é mais fácil, fala. Minha meta era subir até o nosso andar, que é dez andares por dia. Então era essa a minha meta, que era algo que eu conseguia fazer. Eu sabia que eu podia além, mas minha meta era aquela, que é o que eu sabia que conseguia o mesmo dia. Mas todo dia minha meta era fazer mais. Então, professor, um dia eu estou muito cansado, estou mal, não sei o que, eu tinha que fazer o mínimo, que é dez, que eu sabia que era tranquilo. Mas todo dia minha cabeça era fazer mais. Todo dia eu aumentava o andar? É isso aí. Eu ia falar, você chega uma hora que acostuma até o teste, mas não tem mais graça. E você, pelo menos eu gosto de me desafiar, né? Se tiver cinquenta, eu ia bater lá no cinquenta. Não é só descer no elevador aí com o subido não, mano. O que que é? Eu chego todo dia o elevador está funcionando, eu não vejo sentido isso. Eu acho que vou estar desafio de melhorar nessas metas. Não, mas eu acho que assim, cada um tem que criar sua determinação. Falar o que que dá pra você fazer que é palpável, mas que vai te ajudar a testar. Eu acho que no livro Mindset e tal, eu falo de um caso, o cara queria correr esses dois quilômetros e nunca consegui. Aí eu falo, vou correr duzentos metros mais um passo. Duzentos metros mais um passo, duzentos metros mais dois. Quando ele viu, eu tava com cinco quilômetros já. É, exatamente. Tipo, em um espaço sei lá, seis meses. Era duzentos metros mais quanto espaço. Ah, eu não sei. O negócio dele é que ele nunca dava um passo a menos. Essa era a meta dele. Ele nunca dava um passo a menos. Ele sempre era um passo a mais. Exatamente. Falei. A mão mínima que você opera, quando ele volta, até quantos pontos você viu que você teve errado? Depende do porquê que eu entrei. Qual que foi o objetivo de entrar com aquela mão mínima? Foi pra quê? Pegar meio ponto, um ponto. A dar a situação objetivo pra aquele movimento. Sim, pra aquele movimento. Muitas vezes, você não tá no dois ponto zero, mas no ponto zero a gente comenta assim. Qual que é o tamanho da minha motivação? E se eu tenho alguma série de fatores que estão me favorecendo pra algo? Porque aí, às vezes, minha mão mínima pode ser uma mão única. Tipo, no caso cheio, um do cheio. Ou minha mão mínima pode ser dois do cheio. Por quê? O objetivo meu é sair parcial, no primeiro movimento, com o que o mercado me der. E depois, ser um pouco mais paciente com aquela operação. Numa operação dessa, eu aceito um pouquinho mais de stop também. Porque eu tô melhorando meu preço médio e meu stop fica um pouco maior. Três pontos, por exemplo. Tá? Agora, se eu entro com uma mão mínima, um só. E o meu objetivo é pegar meio ponto, um ponto, só daquela operação rápida. Pô, eu não posso, em forma alguma, perder mais do que eu tô querendo buscar. Ou no mínimo igual. Ou seja, então é stopar com meio ponto, um ponto. Que é a mão mínima da mínima. Que é a mão única. Não tem o que eu fazer. Ou eu vou sair com meio ponto, um ponto de lucro. Ou vou sair com meio ponto, um ponto de prejuízo. Então, assim, eu penso pra... Quando eu vou entrar... Você fala, meu primeiro clique... Antes de eu dar o primeiro clique, eu já pensei no segundo. Que o segundo é onde eu vou estopar ou onde eu vou sair com o lucro. A estopada vai no PIP ou não vai zerar? Ah, a estopada geralmente é zerar. Ah, não dá pra estopar todo lado, né? O zerar sempre te dá um... Porque você queria perder, né? É melhor do que você ficar no BIT esperando ali e o mercado ir embora. É pra mim o BIT que sempre me dá nada. É, o BIT sempre dá. É porque pensa assim, o BIT você tá falando assim... Pô, deu o BIT ali e o cara tu tá falando... Pera, pera, pera aí! A ordem do Jefferson tá ali, deixa eu pegar ela... Vamos f*** ele, né, meu? Vamos pegar a ordem dele e depois a gente vai embora. Basicamente isso que você tá esperando. A saída não é essa. É? A saída normalmente não é essa. Ah, pra sair sim. É. Mas nada impede também de dar um zerar. Você vai ver que... Se eu tô lá no ESC, vai até quase meia hora e não volta, meu... Meio ponto me agrada, me deixa feliz. Eu, por muito tempo da minha vida, fui o rei do meio ponto. Ninguém quebra por fazer meio ponto não. Hoje você faz diferente pelas parciais. É. É, a parcial é tudo. É, mas a parcial geralmente é meio ponto, um ponto. Aí eu... Você carrega, né? Que você... Vai 10 pontos, tá tranquilo. Sim. Porque assim, você melhorou seu preço médio, você diminuiu seu risco. Sim. Você tá mais tranquilo pra segurar um pouco lá e tudo. Agora... Oi? Não, tem que ser 10. É, dois cheios. Mas é a forma que você tem que pensar e levar. Você acha que isso faz muita diferença? Você acha que isso é o que mais... O parcial, você fala ou não? É, o parcial. Você carrega uma posição ou a dos dedos... Cara, é... Isso em determinados momentos do dia faz muita diferença. Ao longo do tempo faz muita diferença. Mão seca. Mão seca, cara. É quando você não tem confiança no mercado. Mercado tipo de hoje, assim, sabe? Pouca exposição. Você quer tentar fazer alguma coisinha, mas também não quer perder muita coisa. É mão seca. No geral, cara, uma parcialzinha é vida. Né? Porque te dá tranquilidade, te faz segurar uma operação que geralmente você não seguraria, tudo. Então isso é muito importante. Né? Então assim, principalmente... Hoje em dia, eu sou o cara que usa muito parcial e muito menos médio pra trás. Não que eu não use, eu gosto. Mas eu sei fazer. Mas eu uso muito menos. Eu gosto muito mais de entrar com uma mão maior, sair parcial, e ir jogando o preço médio longe. Por quê? O preço médio foi longe, eu tô tranquilo pra segurar o mercado até onde achar que tem que segurar. A favor. Entendeu? Se tiver que aumentar, a favor, aumento e tudo. Então isso faz a diferença. Mão única, cara, é pra você aprender a fazer as coisas. Não é pra você conviver todo dia no mercado. Então assim, pô, ó. Tô com um, no mínimo você tem que ter uma segunda mão. Dois contratinhos, no mínimo, por exemplo. Entendeu? Por quê? Vai ter operação que te motiva um pouquinho mais. Você vai entrar com uma mão maior. O mercado te dá um ponto. Você zerou o parcial. O seu stop que, vamos pensar, você entrou no 10,5 e o seu stop estaria no 7,5. No 8,5. Sabe? Dois pontinhos. Se você entrou, isso com dois contratos. Tá? Se você entrou no 10,5 e conseguiu sair parcial no 11,5. O seu preço médio não tá mais no 10,5 que você entrou. Tá? No 9,5. O seu stop que estaria no 8,5 com dois contratos. Onde tá agora? Se você fosse pensar que você aceitaria ainda perder o que você tava querendo colocar em risco com dois contratos, o seu stop tá no 5,5. Ó, para e pensa. Tomei no 10,5, certo? Meu stop tá no 8,5. São dois pontos. Com um ou com dois contratos? Com dois pontos. Então, são quatro pontos com um contrato, certo? Ah, sim, sim, sim. Sacou? Então, beleza. Esse é o risco que você aceitou. Concorda? Beleza. Tomei no 10,5. 11,5 sai parcial. Meu PM com um contrato está no 9,5. Beleza? Se eu somar os quatro pontos que eu aceitei o risco inicial de tomar, de perder, aonde estaria o meu stop? 5,5. Sacou? Você tem mais confiança para segurar a posição a favor ou não? Aí, esse médio para frente no meio é maravilhoso porque você fica com bola te protegendo, né? Você puxa teu PM para baixo da bola. Tem duas regiões na bola e sete também. É aí. O que eu falo para vocês no mercado é pensar, cara. O mercado é o tempo todo você pensar e calcular na cabeça o que você está fazendo, por que você está fazendo, por que você fez aquilo, qual a proteção que você tem naquilo, qual o risco que você tem. E o parcial, o tesão para mim, é o parcial seguinte. Você mitiga seu risco. Digamos que você aceite topar no 8,5, desde o momento que você entrou. Você vai perder um ponto, entendeu? Depois da primeira parcial, você mitigou muito seu risco. Você mitigou seu risco e aumentou sua confiança. Segurar mais a posição, a gente está mais tranquilo. Então assim, sempre trabalhar com pelo menos dois é muito melhor. Para poder fazer parcial e o médio para frente. Porque normalmente você rompe um bola, por exemplo, você pega no meio, você solta no 1,5. Às vezes o mercado vai até o 2, ele volta, nada te impede de pegar aquele 1 de novo, soltar com um ponto e vai puxando esse médio sempre para trás. É, eu trabalho na cara. E às vezes no movimento de 10 pontos, você fez os 10. Para ajudar mais a confiança, você trabalha com mais, você faz o médio para frente nesse tipo? Sempre, sempre. Nesse caso aí, o 3,5 eu já estou olhando para fazer o médio para frente. Talvez o 7,5 também. Chega uma hora que dá para largar até o mouse. Deixar o mercado ir. Vou botar só o stop. É muito melhor do que se ficar frenético ali e tal. Isso é muito importante. Música